O que é o Vila Guarani? 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 O que é o produzido Guarani? O que é o Vila Guarani? O que é o Vila Guarani? anunciando que você é imaturo, caso se preocupe com o que vem pela frente, não é isso? Deus não lhe pede para ser perfeito, apenas pede para você tentar com sinceridade andar em seus caminhos. Ele está lhe pedindo para permitir que Ele seja perfeito em você. Somente isso. O Senhor tem chamado. Ele não veio para aqueles que estão enfermos, não. A palavra de Deus é muito clara no que se refere a esse respeito. Ele vem para aqueles que de fato se encontram enfermos, não para os que são, são. É quando nós reconhecemos que precisamos de uma mudança da nossa vida na nossa casa. Precisamos de ter um Deus presente neste momento e também presente num futuro dentro das nossas realizações. Meu amado, você telespectador, você é uma pessoa abençoada. Esse momento tão oportuno que Deus fez com que você, por alguns minutos, ouvindo uma palavra do coração dele para o seu coração. Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para a Valtruc Caminhões e Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441, Conselheiro Paulino, 2528 2058. O que é isso? Música